Uma noticia muito horrível, estou tendo uma de boa de barriga amassaladora agora Tá na frente! De correndo ao mesmo tempo Eu também acertei Tá mais um Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá no piso Tá tudo bem aí O garotinho ganhou cagando, né garotinho? Não sei que a gente Pra fazer canal no YouTube? Ah, gente, eu tô pensando só Porque assim, eu não tenho pra fazer live Sabe? Então eu tava pensando em fazer só uns vídeos pra jogar, assim, pra fazer uma graça, né? Sem expectativa zero, sabe? Por que que você não tem paciência pra live isso? Não sei, é porque tipo assim, o problema da live é que eu preciso ter uma sazonalidade Eu tenho que levar de abrir Eu não tenho duas telas pra ficar respondendo comentário e eu vejo que as pessoas ficam muito chateadas quando você não respondendo chateadas quando você não responde, sabe? Tipo, pra mim é um sucesso, né? Eu tinha três aleatório escrevendo no chat É verdade Minecraft dá muito view, né? É, então E foi super natural, sabe? Eu coloquei fazendo o castelo da Elsa, foi isso E acabou que eu nem terminei o castelo da Elsa E não ficou nada parecido E não ficou nada parecido Eu acho que fazer um vídeo de tá parte engraçada é interessante porque outro dia eu vi Aqueles clipes que o Hiro gravou da gente jogando Phasmocomb eu achei muito engraçado Cê tá... Ai, caralho Susan Thompson Fodeu Susan Thompson Susan Thompson Fodeu, 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 fodeu Susan Thompson Susan Thompson Mas ele abandonou a hora aqui, velho Mas era Thompson mesmo? Era Mas era Thompson Susan Thompson Meu Deus, garotinho, foda Que coisa chata, saca Susan Thompson Eu não sou a Susan, eu não aguento mais Ah, ele tá piscando tudo Tá piscando que nem louco, tá piscando que nem louco Opa, eu tô vendo alguma coisa aí Gente, quem teve a ideia? Se esconde, se esconde Ele tá aqui, ele tá aqui Ai meu Deus, ele tá aqui, ele tá aqui Ah Ah Corre Esse agachinho corre Gente, sai da sua sala, ele tá na sua sala Ele tá com o machado Ai ele tá agindo no meu ouvido Ele matou alguém, né? Não Alguém ficou pra trás, alguém ficou pra trás Eu morri O Hiro morreu Gente Ah não, eles mudaram o mapa pro lado errado Ah não, eles mudaram o mapa pro lado errado Ah não, eles mudaram o mapa pro lado errado Ah sim, pro lado errado Eu gosto do mapa pro lado esquerdo Mas dá pra você mexer no mapa Mas por que que eles mudaram? Eu acho que as vezes vocês resetaram as preferências, garotinho Como a Riot vem fazendo muito, né? Você vai ver a skin não tá selecionada, a página de runa sumiu Seu flash não tá no lado errado Seu flash tá no lado errado O garotinho O famoso lixo e tal Deixa eu ver se o Caio usa o flash no lugar certo Ih, Caio tá tudo errado, Caio Não queria dizer nada Tá no lugar errado Caio tá do lado certo, cara Que lado certo? O flash é no F É isso F de flash, gente F de flash F de fuga F de tudo E D de dano D de D flash D de dano, D de defesa Nossa, não tem como contestar que tá certo isso D De De dano Até em inglês dá certo Flash Ih, vocês estão totalmente equivocados Nossa, gente Agora Se é pra ser só mais um no mundo, eu não quero ser Ai Você fez uma diferença Colocando o flash no lugar errado Parabéns Acabou com a fome no mundo Tem uma notícia muito ruim Estou tendo uma dor de barriga amassaladora agora E vou ter que cagar, gente Eu nem ia estar bem Que que foi que o garotinho ia falar? O garotinho tá com uma dor de barriga amassaladora e vai ter que cagar HA Meu Deus O auge Esse tá tudo gravado Pelo menos a gente vai perder O ponto tá gravado E vai gerar conteúdo, né? É É Garotinho Voltando para a base Vocês podem ver, né? F*** de merda Engraçado quando minha mãe manda mensagem Gabriel, para de gritar Mas o cara roubar o meu red de novo Vou comer o cu desse malo A Bimbus Não, não tá aqui não Nossa, mano doido Meu Deus Tô com noite, tô com noite Caio tá inspirado com esse Swain, hein Caio Aaaaaaah Ai velho, que que cê quero com ele? Que desgraça, velho Entroladíssimo Ui 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 Sai Que susto É, tá bem? Que susto, eu tô bem, eu tô bem Volta, volta Ah! Vá vai 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 Eve Vai ficar forte... Olha o Ez, Ez, Ez... Ui, 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 ui... Agora tem que sair fora, hein? O Ez tá pu**asso comigo, eu acho... JESUS! Ricardo, Ricardo! Falou, vou vazar. Ai, que leste... 1 monte de sons que eu nunca ouvi antes... Tem o que contar com a nossa voz... Ai, eu tô com medo do Corker que aparece e dá só um tiro na minha cara. Caraca, o garotinho tá destruindo a gente É realmente, nunca mais voltou Vai voltar o pegante, pessoal Vem pegar, vem pegar o blue aqui Que ódio, cara Ah, roubaram meu blue Que blue Top, eu tô deixando alto Pera aí Gente, a Serafina é muito forte Uma notícia muito ruim Ah, já tentou E aí, garotinho, muito obrigado pela derrota que você tá nos dando Foi, irmão Consegui Finalmente mais derrubado, cara Mano, o top tá assim, ele vai lá, mata Aí vem o Jung, mata ele Pão, 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 pão Brincadeira, garotinho A gente não tá perdendo não Por incrível que pareça, a gente não tá perdendo Não Acredito que estejamos dando um pau Cara, eu acho que o Quark até desistiu do mid Você mexeu da última vez Você mexeu da última vez? Mexi Tá marcado como coisa de carro zero Ui, que merda Foi O cocô do garotinho tá me... Desce pra baixo, desce pra baixo O cocô do garotinho tá me engancando Nossa Nossa Mata 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 totalmente Mata totalmente Ah, já, já Obrigado, seu próprio batalhão de guerra Barbariza Ela ficou surda, coitada Eu gritei no ouvido dela Uma curinha, né Não Respeita, respeita, Serafim Ai, tem que dar um trito Mentira que eu não vi Vem que eu tô pancando, vem que eu tô pancando, vem que eu tô pancando. Talvez seja a hora de passar. Ele vai pular, ele vai pular. Não, cancelou. Tô pra frente. Tô pra frente, velho. Pega, pega, pega. Peguei, peguei. Nossa, vem aqui. Gente. Eu vou roubar, eu vou roubar. Nossa. Que não é tão bom. Porra. A gente vinha o mesmo com isso. Vione é meu. Eloide, Eloide. Eloide, Eloide. That's quite big. Nossa, nossa, segura. Segura, segura. Se eu entrei pro KDA é porque eu mereço. Olha que poder, cara. Fodaão total. Fodaão. Agora Iza. Vai, vai, vai. Olha aqui. Olha aqui. Destruidora de mim. Não dá assim, GG, easy, nem PT jogar. O garotinho ganhou cagando, né, garotinho? Ganhei e cagou. Calma, gente. Ai, nossa, eu fui cortado da foto. É, deixa eu ver aqui. Tá bom bom, eu fui 주caitando. Sempre quebra. Sempre quebra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.